O meu herói Eu cuidarei de você Olá É aconselhável que você se mova para trás de minha barreira Estou sempre pronto para festa Festa na piscina Parece uma armadilha O ataque começa em 30 segundos Vou aproveitar a calmaria enquanto posso Dano aumentado Assim que você fica com o zumbido na cabeça Assim que você fica com o zumbido na cabeça Agora você está no ápice da sua performance 5, 4, 3, 2, 1 Começando o ataque Estão me atacando Como se eu precisasse ali Não pare agora Dano amplificado Meu poder Sequência de cura iniciada Eu protejo você Deixe o titular O chão vai esquentar Volvam-se para trás da barreira Potencial ofensivo aumentado Nível de letalidade aumentado Encontre Dano amplificado Não tem chance para eles Estão me atacando Agora você está no ápice da sua performance Recomendo que se desloquem para trás da barreira Juntem-se para um ataque especial Estou com você Para sua própria segurança Mantenha-se Deixar você pronta para a batalha Deixar você pronta para a batalha Solta a batida Gama aumentado Ainda não acabou As maravilhas da medicina moderna Você tem que acreditar Você tem que acreditar Estou aqui para cuidar de você Seu de mentalidade aumentado Estou aqui Minha habilidade suprema está carregando Não é sua hora Não é sua hora Vamos deixar você pronto para a batalha Estou vendo eles Mataram Dano amplificado Me dê em cobertura Os heróis nunca morrem Não resistam Não resistam Todos existem Mas venha Me dê em cobertura Os heróis nunca morrem Energia exata. Faltou 30 segundos. Estou aqui para pegar a gente. Pede para inerfar, noob. Se profeja. Dano amplificado. Agora eu vou... Deixa eu te curar. Bom trabalho. Dano aumentado. Dano, fugirão. Vamos colachar. Estou a ser. Solta a batida. Onde é a dor? Você consegue. Estou a ser. Eles estão na área. Não resistam. Onde é a dor? Onde é a dor? Essa tentação é ótima. Agora você está no ápice da sua performance. Estou sob ataque. Estou aqui para cuidar de você. Dano amplificado. Você está na minha mira. Você está na minha mira. Morte limpa. Recuperação total. Todos os sistemas checados. Energizada. Faltam 60 segundos. Faltam 60 segundos. O volume. Estou passando. Agora você está no ápice da sua performance. Heróis nunca morrem. Aí sim. Falou. Herdam-se heróis. Preciso ir para onde precisam de mim. Faltam 30 segundos. Aí, aí. Desistir não. Ainda dá para vencer. Caramba. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu conter. Faltam 30 segundos. Um cartel! Vamos colocar você de força na luta. Gano aumentado. Somos uma equipe tanto. Faltam 60 segundos. Preciso de assistência. Não resista! Sai pra lá! Estou aqui! Mercy de plantão. Essa é a minha bacia! Você está na minha mira. Você está na minha mira. Eu vou levar... Carga em um bolo! Meu trabalho é sempre interrompido. Ainda não vou porrar o expediente. Sou desfile. Vamos marchar! Ativando a sequência de água no escala. Eu tenho que fazer bem forte. Estou passando! Agora eu vou mostrar o que você vai. Eu fui para vocês. Nunca, mano! Não parei, mano! Não! 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 Você tem que acreditar! Ponto ação. 3 a 0. Mudando de lado. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. 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 E deslocamento fônico intrigante! Valeu! Valeu! Beleza! Caralho! Cheia de potencial! Você tem que acreditar! Com a potência de mil, chavalista! Cinco, quatro, três, dois, um... Os adversários estão atacando. Contato com ele tenha a carga. Conexão em progresso! Não! Conexão em progresso! Conexão em progresso! Conexão em progresso! Estou aqui para cuidar de você! Estou com você! Dano aumentado! Bom trabalho! Tive muito cuidado! Conexão em progresso! Não! Tive muito cuidado! Não! 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 O que é isso? 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 O que é isso?